Em primeiro lugar, digo tudo o que eu penso Tô animado, cansado do jeito que tudo está Do jeito que tudo está Em segundo lugar, digo o que eu devo ser Sou eu que estou na vela, sou o mestre do meu mar O mestre do meu mar Eu amo a mal desde menino, mal-humorado Com o povo escrevia poemas Para alguns, meu olhar aceitaram chocados, sentindo Tanto da dor do coração, eles transmitem Emoção, mente ensina, lição, vejo a beleza Pela dor Me faz acreditar que é possível Possível Dor Me derruba, me levanta Invencível Invencível Dor Deixe que as bolas chovam em mim Vida, amor, guerra Vem da dor Me faz acreditar que é possível Possível Em terceiro lugar Pela dor Me faz acreditar que é possível Pela dor Me faz acreditar que é possível Pela dor Fazer do fogo Fiz o rosto do futuro O sangue em minhas veias O sangue em minhas veias Esqueceram, viveram, vazaram, fluíram Fechados, cerrados Até que romperam Pela dor 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 Pela dor